Com Cristo no Barco Tudo vai muito bem e passa o temporal Passa o temporal, passa o temporal Com Cristo no Barco tudo vai muito bem E passa o temporal Com Cristo no Barco tudo vai muito bem E passa o temporal Passa o temporal, passa o temporal Com Cristo no Barco tudo vai muito bem E passa o temporal E passa o temporal